Olá, meus amores! Meu nome é Franci, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, eu trago pra vocês esse modelinho de barrato super fácil e lindo de fazer. Pra ele, eu utilizo a linha Ani na Tex 295, trabalho com agulha correspondente de número 1,75 e faço num paninho de amostra. Já aproveito e te convido pra se inscrever no canal, caso tu não seja inscrita, deixa teu like pra me apoiar, tá? Comenta aqui embaixo o que tu achou desse modelinho e de onde tu tá assistindo e compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de aula. Agora, bora pra aula! Vou começar aqui com o caseado normal, tá? Então, eu venho aqui no cantinho, deixo um pedacinho de fio pra remate, aí eu laço a linha, subo até a lateral da bainha, laço a linha e passo aqui por dentro do meu fio, faço duas correntinhas pra chegar aqui no canto, aqui eu faço um furinho no tecido e faço um ponto baixo. Se tu não quiser fazer esse ponto baixo fixo no tecido, aí é só fazer cinco correntinhas, tá? Aí eu faço mais duas correntinhas, venho aqui no furinho do ponto inicial e faço um ponto baixo alongado, faço duas correntinhas novamente, deixo o distanciamento necessário aqui e faço um ponto baixo alongado, faço duas correntinhas, deixo o distanciamento e faço um ponto baixo alongado. O modelinho de hoje, ele é múltiplo de quatro mais um, isso significa que eu vou fazer um caseado e depois sempre contar de quatro em quatro até o final da lateral que eu for fazer o barrado, tá? Então, eu vou fazer o caseado em volta de todo o paninho, ao concluir aqui, tá? Eu uno com ponto baixíssimo e subo com ponto baixíssimo até o ponto baixo, ou pra quem fez as cinco correntinhas até a terceira correntinha, que é onde eu vou começar a trabalhar com o barrado, tá? Pessoal, antes de começar o barrado, deixa eu dar uma dica aqui pra vocês, tá? Esse modelo, ele tem número de carreiras par, são quatro carreiras inicialmente com a mesma cor. Então, eu fiz no lado direito, eu comecei meu caseado no lado direito. Então, pra fazer a quarta carreira, eu vou ter que arrematar no final da terceira carreira e voltar pro início pra fazer ela com que ela fique no lado certo. Então, se tu vai fazer o caseado em volta de todo o paninho, eu sugiro começar no lado esquerdo aqui do paninho, tá? Aí, fazer toda a volta, aí quando concluir a lateral, se tu for fazer o barrado, vai voltar com a carreira no lado avesso. No caso aqui, eu vou começar a carreira no lado certo, aí já não vai dar a quarta carreira no lado certo, né? A quarta carreira, eu vou ter que começar do início ali, vou ter que cortar a linha no final da terceira carreira, voltar pro início pra fazer a quarta carreira no lado certo, tá? Então, só esse detalhe aí vocês cuidam. Daí, se tu for fazer o caseado só na lateral do barrado, aí tu pode começar no lado direito tranquilo, tá? Porque quando tu chegar aqui no ano final, tu já vai voltar com a primeira carreira no lado avesso. É isso que é importante, tá? Que a primeira carreira fique no lado avesso pra dar certinho o nosso modelo aqui com os lados certos, assim, pra não ficar feio depois, tá? Então, aqui eu vou começar com três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. Aí, eu vou fazer duas correntinhas que vai ser o meu espaçamento. Então, eu laço a linha na agulha, pulo duas correntinhas da carreira base sobre o ponto baixo alongado aqui, faço um ponto alto. Aí, faço dois pontos altos aqui, ó, dentro do meu caseado. Um pra cada corrente. Um. Dois. Aí, faço um sobre o ponto baixo alongado aqui. Aí, eu faço duas correntinhas que vai ser o meu espaço. Laço a linha, pulo duas correntinhas sobre o ponto baixo alongado, faço um ponto alto. Aí, faço dois pontos altos dentro aqui, tá? Um pra cada correntinha. E um sobre o ponto baixo alongado. Faço duas correntinhas, laço a linha na agulha, pulo duas correntinhas aqui sobre o ponto baixo alongado, faço um ponto alto. E assim, eu vou seguir até o final da carreira, tá? Fazendo um bloquinho de pontos altos, um intervalo. Como a gente começou o intervalo, a gente vai terminar a carreira em intervalos também, tá? Gente, concluindo aqui essa carreira, tá? Vou virar meu trabalho aqui. Aí, aqui, ó, eu vou subir com três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. Aí, eu vou laçar a linha na agulha, vou vir aqui dentro desse intervalo e vou fazer mais três pontos altos, tá? Aqui, um, dois, três. Aí, eu vou fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Venho aqui no próximo intervalo, pulo o bloquinho de pontos altos e faço um ponto baixo, tá? Ó, eu tenho meio pontinho assim. Aí, eu faço quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Laço a linha na agulha, pulo esse bloquinho de pontos altos. Aqui dentro desse intervalo, faço quatro pontos altos. Um. Dois. Três. E quatro. Aí, faço as quatro correntinhas. Uma, duas, três. Três. E quatro. E pulo aqui no próximo intervalo e faço um ponto baixo, tá? Nosso pontinho, ele vai ficando assim. E eu sigo assim até o final. Aí, quando eu fizer aqui o ponto baixo dentro desse espaço, eu venho aqui dentro do último intervalo. E faço quatro pontos altos, como aqui no início, sendo que o quarto ponto alto daí vai ter que ficar aqui na terceira correntinha, contando de baixo pra cima aqui ou daqui pra cá, tá? Terceira correntinha pra dar sequência das carreiras e ficar retinho a lateral. Chegando ao final da carreira, então, ficou assim o nosso pontinho. Viro o meu trabalho nesse sentido. Aí, aqui eu vou subir com quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Pulo o bloquinho de pontos altos e bem no cantinho aqui, passando ele, eu faço um ponto baixo. Aí, nesse espaço maior aqui, eu vou fazer sete correntinhas, tá? Pra deixar aqui de distanciamento. Três, quatro, cinco, seis, sete. Aí, eu venho aqui, ó, bem no ladinho. E antes do bloquinho de quatro pontos altos, faço meu ponto baixo. Aí, faço quatro correntinhas. Duas, três, quatro. Pulo o bloquinho e bem no ladinho dele, faço ponto baixo. Aí, faço as sete correntinhas de novo. Uma, duas, três. Quatro, cinco, seis, sete. Pulo todo esse espaço ali pertinho do bloquinho de pontos altos, faço ponto baixo. Aí, faço as quatro correntinhas de novo, tá? Assim, eu vou seguir, ó, com um intervalo pequeno sobre os pontos altos. E esse maior, sobre esse espaço aqui. E daí, quando eu chegar aqui no final, fiz o ponto baixo aqui, antes do bloquinho. Faço as quatro correntinhas. E faço o ponto baixo na terceira correntinha aqui, ó. Contando de baixo pra cima, do que seria o nosso quarto ponto alto, tá? Finalizando a carreira aqui, gente. Como eu deixei que a terceira carreira ficasse no lado certo. Eu tenho que cortar a linha, arrematar aqui e voltar pro início pra trabalhar com essa carreira no lado certo, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, nesse intervalo menor e vou fazer um pontinho. Aí, eu vou laçar a linha na agulha, vou pular pro intervalo maior e vou começar a trabalhar com pontos altos, tá? Vou fazer aqui seis pontos altos inicialmente. Um, dois, três, quatro, cinco. Se tu achar aqui que um cinco tá bom, pode ser cinco também, tá? Aí, tanto faz nessa parte, ó. Se eu fizer com cinco, duas correntinhas. Aí, venho aqui e faço mais cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí, ó, eu pulo pra esse intervalo bem no centro dele e faço um ponto baixo pra fixar essa parte do nosso pontinho, ó. Ele vai ficar assim, tá? Aí, laço a linha, pulo pro próximo intervalo. Então, isso a gente sempre vai trabalhar com esse pontinho no intervalo maior, tá? Venho aqui, ó, faço cinco pontos altos. Então, um, dois, três, quatro, cinco. Faço duas correntinhas, laço a linha na agulha, venho aqui e faço cinco pontos altos novamente. Um, dois, três, quatro, cinco. Pulo aqui pro intervalo, faço um ponto baixo. E assim, eu vou seguir até o final da carreira, tá? Com esse pontinho assim. Finalizando a carreira, gente, ó, termino com um ponto baixo lá no coisinho, lá no último intervalo. Aí, corto a linha, arremato, né? E venho aqui pro início e vou trabalhar com outra cor pra dar aí um detalhe mais sofisticado ao nosso paninho. Trabalhar com mais coisas é sempre bom, né? Então, eu venho aqui, ó, dentro, no mesmo espaço que eu fiz o meu pontinho. Vou deixar um pedaço da minha linha. Até depois dá pra dar um nozinho junto com as duas linhas aqui, ó. Bem fácil de arrematar daí. Aqui assim, faço meu pontinho, tá? E então, vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pulo todos esses pontos altos. Aqui nesse intervalo, faço um ponto baixo. Tá? Assim. Aí, aqui, ó, eu vou subir com três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. E vou fazer mais duas correntinhas. Laço a linha, venho aqui dentro, faço um ponto alto. Aí, faço três correntinhas. Laço a linha, venho aqui, faço um ponto alto. Vai ficar assim o pontinho, ó, tipo uma coroinha, tá? Aí, faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pulo aqui dentro e faço um ponto baixo. Ó, fiz o que seria uma coroinha do acabamento aqui. Aí, faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui, ó, nessa parte que tem o ponto baixo. Em vez de pegar dentro dele, eu vou pegar embaixo e vou fazer esse meu ponto baixo azul escuro, cobrir o de trás, tá? Aqui assim, ó. Então, o nosso pontinho, ele vai ficar assim, tá? Então, aqui eu vou fazer cinco correntinhas de novo. Dá pra fazê-las mais apertadinhas, se quiser, pra não ficar assim tão folgada. Ó, quatro, cinco. Pulo aqui, ó, dentro do intervalo e faço um ponto baixo. Subo com cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Laço a linha, venho aqui dentro e faço um ponto alto. Aí, faço três correntinhas. Laço a linha, venho aqui e faço mais um ponto alto. Deixa eu soltar um pouco a minha linha aqui. Um ponto alto. Aí, faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui e faço um ponto baixo. Aí, faço cinco correntinhas pra descer, né? Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui no espacinho e faço o ponto baixo por cima do ponto baixo da carreira anterior. E o nosso pontinho, ele vai ficando assim daí, tá? Então, gente, eu sigo assim até o final. Aqui também, né? No finalzinho vai ficar o ponto baixo sobre o ponto baixo. Então, o modelinho de hoje era esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo o que tu achou. Compartilha com alguém que possa gostar. E obrigada por assistir até aqui, tá? Beijo no coração de vocês e até o próximo. Tchau, tchau! 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 Tchau!